A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais, eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, espere e sorrir Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, já pode mais de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais, eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes E de todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, espere e sorrir Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, já pode mais de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da caixa, o Irami o patrão Japãozinho, o braço, o cabidão Vai, Natanzinho Amor!